Para obter mais informações, não se esqueça de curtir e subscrever no canal social media Gementive e clique também no botão de notificação. PNTL detém o suspeito na rua, também desconfiar a agressão física abacida da rua em rua. Porta-voz PNTL, superintendente C. Fernando Arrozio clarifica que ataque suspeito ao inicial AM no SZ. PNTL detém o domingo Lourão Santos em Lima Fulangné e a cela de tensão que colhe também desconfiar a agressão física da saúde do cidadão na rua e a área bairro Formosa de Lima. Dia 15 de agosto de 2021, domingo, mais ou menos, com a rua mil minutos de Lourão Santos em Lima Madrugada e acontece a ida da área Formosa, Sulco, Lysenfor, post-administrativo na infecção do município de Lima. Concemento Né, resulta vítima Né Rua, é a Anika. Ida, vítima Manoel Tino Martins, a ex-administra chama Legenda, a ex-administra corporativa de Lourão Santos em Lima. În hoje é a Ana Isla, a parte de Manaus. que se levou em marcas para citar o reivindicado de qualquer um suspeito por iniciar AM, um suspeito por iniciar SG, consegue ralar a Rússia, local do crime, não consegue fazer a captura e a área de palácio do governo de OEM. Arnaldo informa, suspeito o iniciar esse jota antes de ralar uma agressão física, assura a gente, penetra a Ida e a área Cristo Reinean. Suspeito o iniciar SG, mas desconfia antes, né, assalto 1 com a vítima garçom de AM, Nuda, Membro, PNTV, suicida ou peixe, e a área de Timor-Toc, mete-out. Posto administrativo, pistoleio, no 5d, o problema acontece e é dia 18 de julho de 2021. O número MUC, 0158-21. Nosso suspeito refere, cometemos caso de violação sexual, número MUC, 0447-28. Agora darão, PNC, halvera de detenção, e a flagrante delito do suspeito na rua. O número 0180-21, PN, explicado. Podem apresentar o Tribunal Legislativo de DIVI, podem submeter o processo de 1.000 entregatórios antes de 72 horas. Antes de nós, o representante da família, o suspeito na rua, o inicial J.A., lamenta o acto, a gente, a polícia balão, não deve desconfia a alagração física, assura o suspeito na rua, toda a baixa e o hospital. Na polícia ver, Justiniano Nano, ZMN.